Fala aí galera sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Jump Android e hoje galera vou trazer dicas práticas para o que fazer quando o seu tablet trava totalmente naquela situação que o seu tablet se encontra totalmente travado sem nenhuma resposta ele apenas é fica só ligado sem travar travado fazendo nada bom se você já gostar da ideia desse vídeo deixa seu like inscreva-se no canal se não for inscrito ativa a notificação e compartilhe também para seus amigos então vamos ao vídeo que tá muito interessante é bom galera todo mundo em algum momento que é usuário de tablet e tem pouca memória RAM e já passou por esse que é justamente quando tava de trava ao nível de tipo você não conseguir fazer nada tá fica totalmente travado parado você não consegue nem sequer apertar sair de alguma aplicação e para outra se isso acontece com você frequentemente esse vídeo é para você não só na hora do travamento como também para não acontecer esse tipo de travamento com você frequentemente então a primeira dica para você fazer a primeira dica para você não chegar a esse nível de travamento é não exceder o limite da sua memória RAM bom você se você não sabe que é memória RAM vocês vão vir aqui ó agora as suas configurações em aplicar aplicativos e aqui aplicativo você vai ver rodando e aqui vai ter a sua memória RAM eu tenho 368 mega sendo usado e 149 livre apesar de ser pouco não tá deixando trabalho trabalho então quer dizer que não está ruim ainda não tá ruim porém como vocês podem ver tem vários aplicativos é abertos aqui que eu não estou usando por exemplo Free Fire eu não tô usando ele aqui ó e tá aberto esse seu tatuagem está aberto e eu não estou usando se você é uma pessoa que baixa muito aplicativo você tem que ficar de olho nessa janela aqui diretamente porque aquele travamento só acontece quando essa memória aqui não fica livre fica totalmente cheio aqui e é por isso que chega naquele nível de travamento em que seu tablet não sai para nenhum canto então a primeira dica para vocês é justamente vai ficar aqui e se você puder fechar o aplicativo que está roubando sua memória se o aplicativo fechou beleza vocês podem ver já metou a memória RAM tinha 134 foi para 186 se por acaso é você não sabia que aquele aplicativo estava instalado e você não está usando tanto você vem e desinstalar como eu não estou usando aqui o Free Fire eu baixei só para testar mesmo eu vou vir aqui e desinstalar simples assim não está usando desinstalar você fazendo essa limpeza frequentemente o seu tablet não vai travar no nível de ficar totalmente com a tela preto ou alguma coisa que fica sem mexer outra dica interessante para quando você é chegar a esse nível de travamento é não deixar o fai ligado direto porque alguns aplicativos podem pedir atualização na Play Store alinhada essa dica aqui eu vou dar uma dica para vocês é sobre a história aqui na prestar eu vou entrar aqui para vocês verem é ele fica atualizando direto para vocês evitar essa atualização vocês vão vir aqui ó os três pontos aqui configurações e aqui ó a atualizar apps automaticamente vocês vão colocar em não não atualizar apps automaticamente porque é a a Play Store ela fica em segundo plano e por exemplo se chegar uma atualização desse aplicativo aqui ele vai automaticamente é acionar acionar atualização e vai começar a baixar só que isso fica quando você estava tempo pouca memória RAM como exemplo estava que tem apenas 512 ele vai começar a puxar a memória a RAM e eu postar por exemplo jogando e tá baixando ao mesmo tempo no aplicativo e trava o seu tábito de um nível que não tem noção e trava chega naquele ponto de travamento extremo bom e fora essas dicas práticas essas dicas é preventiva agora vou ensinar vocês é dicas realmente para acabar com aquele momento de travamento do seu tábito bom vamos você tem que saber que todo tava tem o salvar também ele tem um botão de reserva no caso é destaque que é o m7s quadricórnio da motilaser o botão de reserva dele é você segurar o botão é power por 10 segundos ou apenas é ver que atrás que tem um botão aqui atrás ele tem um mini botãozinho aqui não vai dar para enxergar que você coloca aqui você enfia aqui uma agulha e ele vai meio que resetar seu tablet desligar desligar e reiniciar você reiniciando ele já deixava na hora aqui eu vou fazer aqui você segurar para 10 segundos aqui o botão de 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 power como vocês podem ver ele reinicia totalmente eu posso estar em qualquer porta travado que funciona essa essa técnica como vocês vão ver ele vai ligar normalmente e é isso então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixe seu like compartilhe e até a próxima valeu fui E aí